e salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo E aí galera, o novo método de você obter capacete colorido rapaziada, exatamente isso, temos um novo método, um método praticamente é um método inédito, eu não sei se os gringos já postou, não vi ainda nada sobre isso, mas enfim, eu já queria deixar claro que esse método aqui é descoberto por BR, tá bom galera? Que é o Simpson e o Memories, tá? O Simpson tá aqui com a gente, beleza? Estamos aqui na plataforma do Xbox One, tá bom? E eu vou deixar o Twitter dos dois, tá? Na descrição, tá bom galera? Se vocês quiserem encostar lá, vai lá dar uma hora pros caras lá também, tá? O tutorial dos métodos está tudo lá no Twitter dos caras, beleza? Galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou ensinar você tá fazendo esse capacete que o Simpson tá aqui, galera, ó, é os quatro lentes e os duas lentes, tá? Ele tá com rosa, tá? São quatro cores, rosa, roxo, laranja e verde, ó, o roxo agora, ó, pode ver aí, ó, deixa eu dar uma primeira pessoa aqui, galera, pra vocês poderem ver melhor Tá, ó, o laranja e agora vai faltar qual? O roxo, o roxo, o verde, né? Olha aí, olha aí, tá bom pessoal? Então, esses, essas três, essas quatro cores aqui Desses capacetes quatro lentes ou duas lentes, tá? Não tem como você comprar, beleza pessoal? Não tem como você comprar esse tipo de cor, tá? E eu vou tá ensinando pra vocês nesse vídeo agora, beleza? E no próximo vídeo eu vou tá ensinando esse aqui que o Scott 13 tá aqui, ó, galera Que é esse todo branco aqui, que é o de motoqueiro, só que eu vou ensinar num outro vídeo, olha galera, é o branco, tem o rosa, tem vermelho, tem o azul, tem o bege, tem o cinza Tem mais um verde também, né? Ó, olha o roxão top, olha aí, esse é o marrom, galera, é muitas cores, é todas as cores assim que possíveis que dá pra ter Tá bom, galera? E eu vou ensinar isso no próximo vídeo, beleza? Então vamos lá, já queria mandar um salve aí pro Simpson, pro Scott e pro Beck Que é, na verdade, o nosso parceiro Bola King que tá aqui com a gente também, tá bom? Vamos lá, galera, é o seguinte, como é que funciona o processo aqui? É... eu vou vir aqui na loja de roupa, vou vir até chapéu, tá? E a gente vai comprar quatro capacetes aqui, tá bom? Então, na opção aqui, galera, no feminino é 16, no masculino deve ser 15, mas é na opção que tá escrito o capacete, tá bom? Então vamos lá, qual capacete que a gente vai comprar aqui, pessoal? Presta atenção aí, a gente vai comprar o aberto branco, esse aqui, o aberto... Cadê? Opa, é o preto que tá aqui também, tá? O cinza que tá aqui também e o rosa tá aqui embaixo, tá bom, galera? Esses quatro, esses quatro aqui, beleza? Vamos lá, qual é os capacetes que vai transformar em mod, irmão? Então vamos lá, pessoal, é os capacetes, quatro lentes e duas lentes, tá bom, galera? Capacete de combate, todos esses aqui, ó, quatro lentes, tá? Pode ver que não tem as cores que eu mostrei, tá bom? E tem os duas lentes também, que a gente vai colocar essas cores também, tá? Tanto faz aí, o duas lentes ou duas lentes, tanto faz, tá bom? Quatro lentes ou duas lentes, tá bom, pessoal? Vamos lá. Eu vou colocar aqui um... Vamos começar aqui pelo quatro lentes aqui, galera. Vou pegar um, qualquer um aqui, ó, de oncinha, tá? Então vamos lá. Aqui é o seguinte, o menu de interação vai vir aqui em estilo, vamos deixar a viseira levantada, tá bom, galera? Beleza? Tá certo. Então vamos lá, eu vou começar com... Eu vou colocar aqui, vou pôr um traje só pra vocês verem, tá bom, galera? Vou pôr um traje aqui rosa, vamos lá. Vou pôr um traje rosa, tá? Vou colocar o capacete que eu quero transformar em mod, beleza? Vou vir aqui em capacete, vou colocar aqui o... Vou deixar aqui, ó, quatro lentes, ó, tá? Esse aqui, tá bom. Então a gente vai fazer como, galera? Em estilo, vai vir aqui, ó, em capacete. Então o capacete, é... Aberto branco vai virar o capacete rosa, tá bom? Então vamos colocar aqui, aberto branco vai virar o capacete rosa, ó. Aqui, ó. Opa, cadê ele? Aberto branco, tá aqui, beleza. Colocamos, a gente vem aqui, galera, ó, segura a seta pra direita, ele vai descer a viseira e segura a seta pra direita, levanta a viseira. Vem num carro de rua, tá bom? Vem num carro de rua ou um carro seu particular, um helicóptero, um Hydra, qualquer veículo que seja fechado, não pode ser moto, tá bom? Vamos entrar no veículo, vamos se registrar como chefe, como eu já estou aqui como chefe, vamos vir chefe, gerenciar, estilo, uma seta pra direita, uma pra esquerda, vamos descer do carro, fecha o menu e seta pra direita segura. Quando fechar, pronto, capacete rosa, tá bom, galera? Esse é o método que você vai fazer pra obter esses capacete modded aqui, tá bom? Então vamos lá, eu vou pegar aqui, já vou vir aqui na balconista, já vou salvar o traje, tá bom, pessoal? Vamos deixar o traje salvado aí, já pra não precisar fazer de novo. Então eu sei que esse aqui é o meu rosa, tá bom? Então vamos lá, eu vou ensinar os outros agora pra vocês aí, tá bom, galera? Vamos aí, é, eu vou colocar um outro traje que eu acho que vai ficar combinando, tá? Vamos vir aqui, ó, esse aqui, pode ser esse daqui, ótimo. Então eu vou vir, vamos vir aqui, galera, ó, em estilo, acessório, vamos pôr aí um capacete, é isso aqui, desbuga, né? Essas zicas, vamos deixar, depois a gente faz outro esquema. Pera aí, galera, ó, viseira levantada, tá bom, pessoal? Viseira levantada, vamos trocar o capacete de novo, tá bom? Vamos vir aqui, em estilo, acessório, vamos colocar o capacete que a gente quer transformar em mod, tá? Eu vou fazer um duas lentes agora pra vocês verem, tá bom? E não muda nada, tá bom, galera? É a mesma coisa, tá? Então vamos fazer aqui, pessoal, o verde, tá? Vamos fazer o verde. O verde a gente vai colocar o aberto cinza, tá bom? Aberto cinza, a gente coloca aqui, ó, pronto, aberto cinza, entra no carro, já vai em chefe, gerenciar, estilo, uma seta pra direita, uma pra esquerda, desce do carro, fecha o menu e segura a seta pra direita e pronto, capacete verde. Tá bom, galera? Beleza? Beleza, vou vir aqui, eu salvo o traje. Não, na verdade eu não vou salvar não, você não vai perder o meu mod daquele outro traje lá. Mas enfim, vocês transferem depois, né, no bug do telescópio o capacete verde, tá bom, galera? Vocês salvam nenhum outro traje e depois transferem num traje que vocês quiserem lá no bug do telescópio que vocês já devem manjar, tá bom? Vamos lá pro próximo. Eita, foi mal, meu parceiro Simpson. Descontes, que é memes, né, viado? Descontes. Então vamos lá, galera, vamos pôr um outro aqui, vamos pôr um outro traje, tá? Vamos fazer um outro aqui. É, provavelmente vai desmugar, mas enfim, vamos lá. Acessório, capacete, vamos colocar um outro capacete aqui, vamos pôr mais um 4 lente aqui. E ó, viseira abaixada não pode, tá galera? Levanta a viseira. Agora vamos lá, de novo. E vamos trocar de capacete, tá bom? Tem que trocar de capacete, tá bom, galera? Tem que ser viseira levantada, beleza? Tá. Agora vamos vir aqui e vamos fazer qual agora? Qual que eu não fiz o roxo ainda, né? O roxo. Então vamos colocar o aberto rosa. Tá bom, galera? O aberto rosa vai dar o capacete roxo. Beleza, ó. Aberto rosa, beleza. Vem aqui, entra no carro. Menu de interação, chefe, gerenciar, estilo. Uma seta pra direita, uma pra esquerda. Desce do carro, fecha o menu, seta pra direita e pá. Tá bom? Roxo. Beleza? Show de bola? Valeu demais, né? Topzera. Tá bom? Então vamos fazer outro. Vamos fazer o último agora. Tá bom, galera? Qual que é o que faltou aqui? O laranja, né? É o laranja. Vamos fazer no laranja agora. Tá bom? Vamos pôr qualquer... Vamos fazer aqui. É... Um pôr qualquer porcaria aqui. Esse aqui. Vamos lá. Estilo. É... Viseira está abaixada. Vamos levantar aqui, tá bom, galera? Agora a gente vem aqui em acessório. Capacete. Vamos colocar um duas lentes agora. Vamos pôr um duas lentes agora. Duas lentes aqui, ó. Duas lentes. Vamos fazer com esse aqui. Tá bom? Vamos vir em estilo aqui. E aí vamos fazer o laranja que é o aberto preto. Tá bom? É o que faltou. Aberto preto. Aqui, ó. Aberto preto. Beleza. Vamos em direção ao carro. Entrou no carro. Menu de interação. Fiquei assim, pessoal. Chefe. Gerenciar. Estilo. Uma para a direita. Uma para a esquerda. Desce do carro. Segura a seta. Ah... Errou! Fiz igual bola agora. Errou! Vamos lá, galera. É o seguinte. Eu errei aqui, tá? Porque eu mudei o estilo do chefe, tá bom? Então vamos voltar para nenhum. Tá? Vamos de novo aí, tá bom? Ai! De novo! Descontes. Vamos lá, galera. De novo. Chefe. Gerenciar. Estilo. Uma para a direita. Uma para a esquerda. Desce do carro. Fecha o menu. Agora sim. Segura a seta para... Aí não deu certo, né? Fiz a cagada de... Agora vamos de novo. Eu estou sentindo uma treta! Errou! Chega, caralho. Vou morrer, viado. Vamos lá, galera. De novo, hein? Eu errei aqui. O que a gente vai fazer? Deu essa zica? Vou deixar assim para vocês verem. Tá? Vamos vir aqui em estilo. Acessório. Capacete. Vamos trocar de capacete, tá bom? Vamos pôr um outro. Duas lentes. Beleza. Agora vamos vir aqui em estilo. Já tá... Vamos colocar o aberto preto, que vai dar o laranja. Tá bom? Aberto preto. Cadê ele? Aberto preto. Filho! Aqui, aberto preto. Tá bom? Vamos entrar no carro. Menu de interação. Estilo. Acessório. Oh, oh! Foi perdão, galera. Chefe. Gerenciar. Estilo. Direita. Esquerda. Desce do carro. Fecha o menu. Segura a seta para baixo. E aí vai dar o laranja. Tá bom, galera? E que ficaria combinando o traje do Simpsons. Chega aqui dentro da loja aqui, irmão. Vocês veem, ó. Fica combinando, tá bom, galera? É que nem eu tenho o traje aqui, tá? Eu quero transferir igual um traje que o Simpsons está ali, laranja. Tá? Eu salvo esse traje meu aqui com esse capacete. E depois eu faço o bug no telescópio. E aí a gente manda para um traje como o do Simpsons aqui, que fica combinando. Tá bom, galera? Então o método é esse. Fica ligado que vai sair logo, logo aqui, ó. Esse aqui que está com o capacete do Scott aqui, que é os capacetes de motoqueiro. Tá bom? Que é os capacetes coloridos, que tem várias cores, tá? Olha, azul, vermelho, branco. É lindo. Olha aí. Olha que traje top. Tá bom? Roxo. É. O cinza, né? Tem marrom também, né? O rosa. É capacete demais, várias cores. Tá bom, galera? Então no próximo vídeo, já queria agradecer demais ao Simpsons aí. Tá bom? Valeu, parceiro. Obrigadão. Scott 13, tamo junto. Bola King é nóis. Bola King tá fazendo o que lá fora? Tá? O que que tá acontecendo? Ele tá bem, será? Não entendi. Ele trouxe um monte de carro de rua. Fez o que aqui? Um encontro de carro de rua? Ele tá bem, será? Filho, você tá bem, filho? Olha lá, gente. Olha lá, ó. É impressionante. Ele não tá legal. Olha lá, ó. Pegou mais um carro de rua. Sai lá. Cuidado, cuidado, viado. Olha aqui. Desgraça. Olha aí, mano. Ele não tá legal. O que que é isso, filho? Você tá usando algum entorpecente? Tá bom, galera? Então é isso aí, rapaziada. Irmão Games, esses caras, é tudo muito louco. Tá bom? Deixa aquele like pra dar aquela fortalecida. Valeu demais, rapaziada. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.